Hoje é dia da gente fazer aqui o teste da gostosa da XJ6. Só que se o cara que for falar com o Alanis achar que vai se dar bem, é aí que ele vai se dar mal, tá ligado? Porque olha a cara dos caras, entendeu? Faz parada aqui sozinho na moto, é essa aí. E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente fazer aqui o teste da gostosa da XJ6. O teste que a gente tem que mudar de nome, senão o YouTube vai proibir nós de postar rapidinho. Então eu quero a sugestão de vocês para um novo nome para esse teste aqui nos comentários. Para quem não sabe o jeito que funciona o teste da gostosa da XJ6, eu vou explicar aqui junto com a Alanis para vocês. Essa daqui é a Alanis, ela é minha amiga e ela vai me ajudar a fazer o teste de hoje. Mas Mike, como que vai funcionar esse teste? Vai funcionar da seguinte forma. Vocês estão vendo que aqui nós temos um XJ66 bolado aqui, só o cano, XJ6 só o cano. E a gente vai deixar a Alanis com a XJ6 na rua de bobeira esperando passar alguém. Para daí a gente pegar e entrar em cena. Ela tipo vai puxar assunto com o cara, ou então se o cara chegar nela, tá ligado? Ela vai conduzir a conversa. Só que se o cara que for falar com a Alanis, achar que vai se dar bem, é aí que ele vai se dar mal. Porque daí eu vou chegar aqui com mais dois amigos meus que estão aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Dentinho, soldado Dentinho. Soldado Ian aqui comigo. E mano, vai funcionar desse jeito. A Alanis vai estar lá na moto. Se chegar algum cara nela ou então ela encontrar alguma vítima para a gente trollar, puxa um assunto e a gente vai chegar acelerando o cara. Porque eu vou falar, E aí, você está conversando aí com a minha namorada, com a minha esposa. Mano, a pessoa vai ficar no gelo, tá ligado? Porque olha a cara dos caras. Entendeu? Você não ia ficar com medo? Ia, com certeza. Você não ia ficar com medo? Olha, o Dentinho está até com o bigode cubano. Não pode rir. Uma vassoura. Não, na hora eu não consigo dar risada. Eu não consigo ser ruim. E aqui o cotoco, o cotoco aqui. Então, vamos sair daqui de casa agora. Já vamos colocar uma metinha de like nesse vídeo aqui. 100 mil likes. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal para você acompanhar os vídeos que estão saindo aqui. Está saindo vídeo novo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado aí, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Você está pronta, Lânia? Estou prontíssima. Está pronta? Você acha que hoje vai dar ruim, vai dar bom? Você já está acostumada já? Terceira vez que ela ajudou a fazer o teste, né? Só que na moto é o segundo. O que você achou dos primeiros aí? Você acha que deu medo? Olha, foi tenso, hein? Vocês têm que tomar cuidado para não apanhar, não acontecer nada, né? Eu quase apanhei, né? Mas eu não vou apanhar, porque aqui, olha, o tamanho dos caras que estão junto comigo, olha. O Ian é o forte, entendeu? E eu sou o cara só para fingir que dá medo. Só para dar um migué. O importante é dar um migué, entendeu? Não vai chegar de cá, não vai chegar louco, apavorando tudo. Então, vale muito o like nesse vídeo. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos lá, então, fazer o teste da gostosa da XJ6. Boa tarde, moça. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. O que você faz parada aqui sozinha na moto dessa aí? Ah, você gostou da minha moto? Muito bonita, né? Tão linda quanto você. Ah, obrigada. E aí, o que você está fazendo parada aqui? Então, é que assim, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. E aí eu vim de dar uma voltinha aqui, estava esperando a minha amiga, mas até agora ela não está me respondendo. E aí, estava conversando com ela, ela falou que mora mais ou menos perto dessa rua, e aí eu fiquei aqui. Tá meio perdida por aqui? Tô, tô meio perdida. Seu nome, perdão? É Alanis. Alanis, prazer, João. Prazer. Tudo. Então, o que você acha? Eu posso te mostrar a cidade aí, se ela responder você ou não responder. Você mora aqui faz tempo? Vixe, nasci aqui. Ah, é? Então você conhece bastante coisa. Nossa senhora. Ah, que legal. Londrina, pão da minha mão. É. A gente podia dar uma volta, né? O que você acha? Ah, eu acho top, hein? É? Então, já que eu tinha combinado com ela, pra não ficar muito chato, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... A gente pode dar uma volta, mas antes eu preciso ligar pra ela pra você falar não está vindo, né? Você não fica um negócio meio chato, né? É, fica chato. Verda. Tá. Ó, só um minutinho. Tá bom. Já topou o Paulo, chamou o amigo também. É? É. Tá legal. Bora, bora, bora. Tá louco, hein, rapaziada? Chegando pra trás. Moço, moço, moço. Não reage, é meu namorado. É meu namorado. Meu namorado, moço. Meu namorado. Ele começou a dar em cima de mim aqui, gente. Ele começou a dar em cima de mim. Não, mentira. Se eu andar mais pra trás, você coloca esse negócio aí pra ver isso aqui. É louco, vela. Não cheguei aqui de bobo. Você tá dando em cima da minha esposa. Tava dando em cima, sim. Eu não tô, não. Tava dando. Ele que começou com essa historinha. O de casamento marcado mesmo que tem sempre a dar em cima. Exatamente. Nossa, eu tô falando pra ela que ela soube. Eu tô falando pra mim, cara. Que que eu peraí. Não, não faz nada, velho. Ó, é uma furica aqui, rapaz. Faz nada, ué. Não, eu vou correr, meu irmão. O que que nós faz? Ué, faz. E agora o que nós faz? Não tem nada a ver com isso. Não, o que? Você vai acertar pra cá. Não, não. Não tem nada a ver com essa roupa. Não, não tem nada a ver com essa roupa. Não, não tem nada a ver com essa roupa. Não, não tem nada a ver com essa roupa. É, mano, cara, mas lógico, chegou a hora que vocês da última vez, foi só eu e o Ian, tá ligado? Mas ela tá em três, e olha o tamanho do seu galo, né? É mais tenso ainda, hein? Entendeu? O negócio fica bruto, né? Uhul. Agora, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um tempinho aqui. Vamos ver, Alanis. Você vai passar mais alguém. Vamos. A gente tá na torcida por você lá no carro. Louco pra passar alguém. Eu se ousasse pra passar alguém. E esse aí muda no em cima real de mim. Mas ele deu umas pedradas em você. E aí, bom dia, o que você tá fazendo aqui? Bom dia, ele chamou? Bom dia. Bom dia, ele falou. Bom dia. Eu acho que ele viu tá noizinho, eu acho que ele não viu isso aí. Perdeu até o rumo do da hora. Perdeu, certeza. Rapaziada do céu. Mano, vamos continuar aqui, vamos ver se vai passar mais alguém. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, ó. Mete aí 100 mil likes nesse vídeo. E você também precisa se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você acompanhar quando a gente trazer o teste da gostosa da XJ6 novamente. Também, não esquece de deixar aquela sugestão pra gente que eu pedi no começo do vídeo. Um novo nome pro quadro, hein? Beleza? Antes que o YouTube prende todo mundo. Agora, vamos sair daqui, vamos esperar passar mais alguém. Seja o que Deus quiser, Alanis. Boa sorte. Moço, tá muito ocupado? Não, só tô indo pra casa de uma amiga. É? Então, é que eu tava aqui, eu não sou daqui. E aí eu tava esperando a minha amiga. Só que ela até agora não apareceu. E aí você, maravilhoso, tava passando aqui na rua, achei você muito bonito. Ah, obrigado. E aí eu tava pensando, já que ela não vem, o que você acha de dar uma voltinha comigo? Ah, não, moço, eu não curto. Desculpa. Não curte moto? Nada do que eu tô vendo aqui na minha frente. Nossa, moço, como assim? Não curto moto, não curto mulher. Você é bonito, mas eu não curto. Nossa, mas nem se a gente tentasse alguma coisa assim? Não, nem se tentar, nem perto do seu tempo tentando. Nossa, mas eu ia te levar a dar uma voltinha, eu poderia, entendeu? Fazer uma coisa legal, assim. Não, mas eu gosto assim, de caminhar, tô indo pra casa do meu amigo, é o que eu gosto de fazer. Tipo, eu não sei nem porque eu tô falando com você, porque geralmente eu não converso com pessoas estranhas, eu nunca vi você. Você me para, assim, do nada, falando de moto, de sair. Nossa, mas você com toda essa grosseria assim, você até é grosso ficar assim, bonito, sabia? Mas não, não curto mesmo. É, tem certeza, moço? E, filha, esse daí, por isso que você gosta, eu chupa até o caroço. Que absurdo. Não, mas é a realidade, eu não curto. Nossa, moço, mas nem dá uma volta assim? Nem uma volta, e é perda de tempo. Olha só, trouxe dois capacetes até, né, que minha amiga falou que vinha. Não, é melhor você esperar a sua amiga mesmo. É, tem certeza? Absoluta. Ai, mas, nossa, eu achei você tão bonita, você não... Obrigado, mas não vai mudar a minha opinião. Ó, segura esse capacete, vai, vamos dar uma volta? Não, moço, muito obrigada. Uma volta, é na amizade, então, e depois a gente decide alguma coisa. É na amizade, eu não te conheço, como que eu vou sair com alguém que eu não conheço? Nossa, moço, mas se fosse outra pessoa, você acha que você não iria? Só porque sou eu? Não, é, tipo, já vem o fato de ser mulher, se fosse homem eu poderia até pensar, mas não vai, não adianta. Ah, moço, fiquei chateada agora com você, sabia? Desculpa, mas não vai, não rola, é melhor você esperar a sua amiga, ou esperar alguém passar por aí. Não, mas você tem certeza, assim? Absoluta. Uma voltinha, vai. Topa uma, uma só. Boa só, não, não se aproxima, eu já vou, porque meu amigo está me mandando mensagem, tá bom? Boa sorte aí, se um amigo seu vim, sua amiga vim, não sei quem está esperando, aí você sai com ele, tá bom? Nossa. Boa sorte, tchau. Tá bom. Gente, não deu nem tempo, ele não quis nem pegar no capacete pra eu conseguir ligar pro Mike. Queria tanto que dê certo. A reação do Mike ia ser a melhor, né? Mas não deu tempo. Bom, galera, vamos ver se passa mais alguém e qual vai ser a próxima reação, né? Porque vocês estão vendo aí que estão, cada hora, uma reação diferente. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Rapaziada, estamos aqui ainda, tá ligado? Passou um cara ali agora há pouco, que eu não entendi nada, né? O Anny ficou conversando, 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 mas ela não pegou o celular. Caramba. Então, eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Tem que ver com ela depois. Mas, enquanto isso, vamos aguardar, vamos ver se vai passar mais alguém. Gente, a gente está aqui na contenção, também estou aqui já com o meu balacobaco aqui, ó, do pesado. Ih, seja o que Deus quiser, moleque. Deixa já, deixa logo aí, tio. Deixa logo aí. E aí, vocês deixam... Nossa! Vixe, já era. Nossa, Moreno. E aí, tudo bem? Tudo bem, esse paipadeiro? Ai, meu Deus. É? Não, não é. Não. Isso é um sonho, hein? É? O que você está fazendo sozinho aqui? Você gosta de fazer essas cantadas aí, então? Ah, muito bonito você, viu? Você também, é lindo. Obrigada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, vamos começar com a história. Então, eu não sou daqui, né? E aí, eu estava querendo conhecer mais a cidade. E a minha amiga que mora aqui, no final, acabou não aparecendo. E aí, já que você apareceu, né? É uma oportunidade legal, né? Para uma companhia. Você gosta de companhia? Eu gosto. Melhor para você. É, mas você gosta de uma companhia loira ou morena, assim, que nem eu? Moreno. Morena? Do seu jeito. Do igualzinho a eu. Igualzinho. Ah, é? Aham. A gente podia dar uma volta aqui perto. É? E o que você estava fazendo aqui, passando? Ah, tem uns amigos meus que moram aqui para cima. Ah, entendi. Você gosta de ir em festa, essas coisas assim? É, eu sempre vou em festa. É? Muito legal, né? É, então, a gente podia pegar uma vez. Podia combinar, né? Legal. Então, aí, já que minha amiga não está aparecendo por aqui, a gente podia dar uma volta. O que você acha? Eu acho que é uma boa ideia. Se a gente tomar um suco com sorvete. Já tem dois capacetes. É, você viu? Já tem dois capacetes. Já pronto. Ó, pegou na sorte, hein? Ela não vai vir mesmo. É, aí é legal. Ó, já que ela não está vindo, eu vou tentar mandar uma mensagem, eu vou tentar falar com ela. Mas, não é certeza que a gente pode dar uma volta. Mas, eu gostaria. Eu gostaria de dar uma voltinha com você. Você liga de Nagarupa? Não. Não? Não. Tá, então tá. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou te dar o capacete aqui. Já vou ligar pra ela. Ela mora aqui perto? Ela disse que mora aqui perto. Deixa eu segurar aqui pra você, senão você vai ficar segurando muito peso. Ela atendeu, não? Acho que ela vai atender sim. Moço, moço, cuidado, moço. Moço, meu namorado, meu namorado, moço. É meu namorado. É meu namorado. Eu não falei nada, mas... Não, 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 não encosta em mim. Ele está dando em cima da minha esposa? Ele está dando em cima de mim. Não, 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 pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí, rapaz. Calma aí, eu cerco ele aí. Deixa ele passar. Se ele andar pra trás, você enfia na bunda dele e sai. Não, não, não. Ele anda pra trás, cara. Não falou nada, cara. Como é isso? Você estava dando em cima... O que que está acontecendo? Ele veio, começou a dar em cima de mim, falou que iria dar uma volta, falou que preferia a morena igual eu, imagina. Não, 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 mas eu sou que ela era solteira. Eu vou fazer o seguinte, vou te dar uma chance, vou contar até três. No dois, meu amigo, você corta. Um, dois, três. Nossa, você viu que ele até se enrolou, não conseguia nem falar. Não conseguia se explicar, velho. É, coitado. Vamos falar, amaziada. Dá muita diferença, mano, de fazer esse teste, tá ligado? Com mais gente junto comigo. Porque os últimos que eu fiz, a gente estava em pouco, parece que os caras não ficam com tanto medo, né? Nossa, dessa vez... Eu acho que tipo assim, quando é três. Deu pressão? Eu vou falar pra você, se está menor, eu acho que ele é mais grandão, ele vai falar aqui, rapaz, esses dois eu ganho tão baixo. Eu não sei, mano. Irmã, vamos fazer o seguinte, vamos ver se vai passar mais alguém aqui. Eu não sei, né? Porque, o que aconteceu que passou um cara aqui e você não me ligou? Que eu não te liguei? É. Então, é porque ele falou que não gostava da mesma fruta e não sei o quê. Como assim? É, e olha que eu insisti, hein? Eu insisti muito. Eu vi que ela estava conversando, conversando, conversando e não saiu do lugar. Mas ele não quis e ainda foi embora. Falei, quem sabe, quem sabe você não acha alguém. Eu fiquei, como assim, gente? De seis, muito de mim. Fala que você está desesperada. É, gente, fiquei mó chateada. Não, a sorte dele, né? Que o cara não curte mesmo. Porque se curtisse, ia chegar daquele jeito, mano. Ia chegar com os anos. Calma, amigo, ele ia se verar. Agora, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham que a gente pode estar fazendo? Uma sugestão, né? Um quadro novo aí, com a gostosa da XJ. O que você acha? Dá uma sugestão aí, Ian. Não sei. Não sei. Não sabe de nada esse aí, meu filho. E bom, gente. Por hoje é só. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu, ui. Ui.